Vamos fazer o mesmo problema que fizemos no último vídeo, mas desta vez quero mostrar-vos que existem inúmeras maneiras de resolver estes problemas e que vos darão a resposta correta se os fizerem da maneira certa. O caudal de um cano pode encher uma piscina 1,5 vezes mais rapidamente do que o caudal de um segundo cano. Se ambos os canos estiverem abertos, a piscina pode ser cheia em 6 horas. Se apenas o cano com caudal mais lento estiver aberto, quanto tempo demorará a encher a piscina? Então, tal como vos disse no último vídeo, sempre que fizermos estes problemas, é importante pensarmos em termos de velocidade. A velocidade é que o cano com caudal mais lento enche a piscina e a velocidade é que o cano com caudal mais rápido enche a piscina. Deste lado, vou definir que o cano de caudal mais lento pode encher a piscina com velocidade r. Portanto, a velocidade de enchimento deste cano é de r piscinas por hora. Portanto, se a velocidade do cano de caudal mais lento é de r piscinas por hora, qual é a velocidade do cano de caudal mais rápido? A velocidade de enchimento do cano de caudal mais rápido será 1,5 vezes r. É 1,5 vezes mais rápido. Portanto, será 1,5r piscinas por hora. Qual a velocidade de enchimento com ambos os canos? Podemos adicionar as duas velocidades. Com o caudal de ambos os canos, a velocidade de enchimento é r mais 1,5r. Vamos escrever isto a laranja. Então, a velocidade com ambos os canos é r mais 1,5r piscinas por hora. Que é igual a 2,5r piscinas por hora. Também nos dizem que, neste caso, se ambos os canos estiverem abertos, a piscina fica cheia em 6 horas. Assim, dizem-nos que, com ambos os canos, a velocidade de enchimento é 1 piscina em cada 6 horas. 1 piscina em cada 6 horas significa 1 sexto de piscina por hora. 1 piscina em cada 6 horas. Isto é o mesmo que isto que sublinhámos aqui. 1 piscina em cada 6 horas é o mesmo do que 1 sexto de piscina por hora. Mais uma vez, temos 2,5r igual a 1 sexto. Podemos multiplicar ambos os lados. Vamos fazer isso desta forma. Multiplicamos ambos os lados por 6. Vou reescrever isto para ser mais claro. 2,5r. As unidades são as mesmas em ambos os lados. Portanto, este tem de ser igual a este. Neste sentido, 2,5r tem de ser igual a 1 sexto. Podemos multiplicar ambos os lados por 6. Isto torna-se 1. Este aqui, 6 vezes 2,5, é 15. Então, obtemos 15r igual a 1 ou r igual a 1 quinzeavos. Vamos ver como isto faz sentido. Sabemos que a velocidade de enchimento do cano de caudal mais lento é de r piscinas por hora. Ou podemos dizer que é 1 quinzeavos de uma piscina por hora. Ou podemos ver isto da seguinte forma. Para encher uma piscina, são necessárias 15 horas. Para responder à nossa pergunta, se apenas o cano de caudal mais lento estiver aberto, quanto tempo leva a piscina a encher? 15 horas. Mais uma vez, resolvemos exatamente o mesmo problema do vídeo anterior, mas de uma maneira diferente. Creio que esta maneira é mais simples. De qualquer forma, no último vídeo fui mais detalhado, portanto não sei se posso fazer esta comparação. de qualquer forma, não sei se posso fazer esta comparação.